Essa cachorrinha sabe falar. Meu nome é Eula, e alguns cachorros conseguem ser tão inteligentes quanto crianças de 5 anos. E esse cara se aproveitou dessa informação pra entrar nesse programa com a sua cachorrinha Wendy, mostrando que ela sabia falar inglês, espanhol e francês. Inglês? Sim. Espanhol? Sim. Francês. Ok. Ok. Só que não, na verdade nenhum cachorro sabe falar. O que ele fez foi ela abrir a boca no exato momento em que ele cochichava. Então, depois de se inscrever, assiste de novo e preste atenção na boca dele, porque...